Este coloquio de Jesus, com os discípulos, estava à mesa ainda, na ceia, Jesus está triste e todos estão tristes. Jesus disse que teria sido traído por um deles e todos percebem que alguma coisa de ruim está para acontecer. O Senhor começa a consolar os Seus, porque um dos ofícios dos trabalhos do Senhor é consolar. O Senhor consola os Seus discípulos. E aqui vemos como é o modo de consolar de Jesus. Nós temos muitos modos de consolar dos mais autênticos, os mais próximos aos mais formais, como aqueles telegramas de pesar, profundamente adolorado, não consola ninguém. É uma coisa finta. É uma consolação de formalidade. Mas como o Senhor consola? E isto é importante saber, porque também nós, quando em nossa vida devemos passar momentos de tristeza, perceber qual é a verdadeira consolação do Senhor. E desta passagem do Evangelho, vemos que o Senhor consola sempre com proximidade, com a verdade e na esperança. São os três traços da consolação do Senhor. Proximidade, jamais, 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 jamais distante. Eu estou aqui. Aquela bonita palavra, estou aqui. Estou aqui, convosco. E muitas vezes em silêncio, mas sabemos que Ele está ali. Ele sempre está. Esta proximidade, que é o estilo de Deus, também na encarnação, fazer-se próximo a nós. O Senhor consola na proximidade. E não usa palavras vazias. Aliás, prefere o silêncio, a força da proximidade, da presença, e fala pouco, mas é próximo. Um segundo traço da proximidade de Jesus, do modo de consolar de Jesus, é a verdade. Jesus é verdadeiro. Não diz coisas formais, que são mentiras. Não, esteja tranquilo, passará tudo, não acontecerá nada. Não, não, passará, passará, as coisas passam. Não, diz a verdade. Não esconde a verdade. Porque Ele mesmo, nesta passagem, diz, eu sou a verdade. E a verdade é, eu vou, eu morrerei. Estamos diante da morte. E a verdade. E o diz, simplesmente, também, o diz com mansidão. Sem ferir. Mas estamos diante da morte. Não esconde a verdade. Mas, este é o traço. Jesus consola na esperança. Sim, isso é um momento bruto. Sim, são momentos ruins. Mas não se turbe o vosso coração. Tenhais fé também em mim. Digo uma coisa, assim diz Jesus. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Vou preparar um lugar para você. Ele, por primeiro, vai abrir as portas. As portas daquele lugar, pela qual todos passaremos. Assim espero. Voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. O Senhor volta, toda vez, e algum de nós, alguém de nós, está em caminho para ir embora deste mundo. Voltarei e vos levarei comigo. Ele nos pegará por mão e nos levará. Não diz, não, vocês não sofrerão, não tem nenhum problema. Diz a verdade. Estou próximo. Esta é a verdade. No momento ruim, de perigo, de morte. Mas não vos turbe o coração. Permaneçais naquela paz. Permanecei naquela paz que é a base de toda a consolação. Porque eu virei e por mão vos levarei para onde estarei eu. Não é fácil deixar-se consolar pelo Senhor. Muitas vezes, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nós nos enraivecemos com o Senhor. E não deixamos que Ele venha e nos fale assim, com esta doçura, com esta proximidade, com esta mansidão, com esta verdade e com esta esperança. Peçamos ao Senhor a graça de aprender a deixar-nos consolar pelo Senhor. A consolação do Senhor é verdadeira. Não engana. Não é anestesia, não. Mas é proximidade verdadeira e nos abre a porta da esperança.